Então eu tenho certeza que Deus te ouviu, que Deus também vai atender a sua oração. Mateus capítulo 7 versículo 24 Diz assim a palavra do Senhor Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica assemelhá-lo-ei ao homem perdente que edificou a sua casa sobre a rocha e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e não caiu porque estava edificada sobre a rocha E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre comparou-ei ao homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos e combateram aquela casa e caiu e foi grande a sua queda Amém? Jesus contou esta parábola E esta parábola é para nós É para nós Onde está edificada a sua casa A sua vida A casa, ela representa o que para nós? Vamos pensar na casa como a nossa casa A casa representa o nosso abrigo A nossa segurança O nosso lar Deve ser um lugar, deve ser um lugar de paz, de refrigério para a alma É um lugar do nosso descanso, é um lugar da nossa família Mas eu quero que você Mas eu quero que você pense na casa como você como a sua vida espiritual A sua vida é uma casa, é a sua casa, os seus desejos é a sua casa E o Senhor Jesus falou sobre a casa edificada em dois tipos de sol A pessoa prudentes, a pessoa prudentes, a pessoa prudentes, a pessoa prudente é a pessoa sábia, que calcula o impacto no futuro É uma pessoa que toma conselho, é uma pessoa cautelosa, é uma pessoa que sabe o que está fazendo A pessoa prudentes, a pessoa prudentes, ela edifica a casa sobre a rocha E o Senhor Jesus fala que Aquele que escuta a palavra dele e pratica é o homem prudente que põe a casa sobre a rocha Então essa rocha é a prática da palavra de Deus, aquele que ouve e pratica A rocha é a vontade de Deus Então essa pessoa prudente é aquele que está na vontade de Deus E é aquele que pratica a palavra de Deus É disso que o Senhor está falando Baixa só um pouquinho E quando a pessoa está na vontade de Deus Pode ir, olha que lindo que ele fala E desceu a chuva E correram rios E assopraram ventos E combateram contra aquela casa As dificuldades da vida, as guerras Vêm para todos Todos aqui que guerra Um tempo na família Dentro de casa Um tempo no casamento Um tempo no trabalho Um tempo com você mesmo Todos nós temos problemas e vivemos problemas Se eu olhar aqui eu sei A vida de alguns, não de todos Mas da maioria Eu sei que tem aqui pessoas com problema com o marido Em bebidas e vícios Outro com o marido agressivo Dentro de casa Eu sei que aqui eu tenho pessoas com problema no trabalho Com problema com ela mesma Com problema com o futuro Eu sei que aqui tem problemas com pessoas com pessoas que não estão com a vida resolvida Pessoas que tem problema com o filho Com o neto Com a mãe Eu sei que aqui tem muitos Com muitos problemas Isso é a chuva que desce Isso é a chuva que desce É a tempestade É a água que está batendo Na sua casa Mas Vem tudo isso E Havendo feito tudo Vocês permanecem de bem Na palavra Quando você está em Cristo Na vontade de Deus Ouvindo a palavra Praticando lá fora A sua casa não cai A sua vida não cai Porque o problema vai vir Por justo e por índio Só nasce pra todos A guerra vem pra todos Tá? Todos Mas a diferença está O que você faz com a palavra de Deus Aonde está a sua casa Porque a rocha não é algo fácil A rocha é um lugar duro É uma rocha Porque você é como uma rocha Uma pedra mesmo Como é que você vai cavar uma pedra? Você cava É difícil É com esforço Leva o tempo Perseverança As pessoas vão olhar e vai dizer Você não vai conseguir Tá demorando demais E quando você está com Cristo Fazendo a vontade dele Também é assim Às vezes você vem por demorado Porque é rocha É difícil Muitas vezes você precisa da fé Mas uma fé percebe A gente acredita Mas além de acreditar Você precisa com força Você precisa perseverar Porque o resultado não é imediato E você está ali dia a dia Abrindo o alicerce Da sua vida Em Jesus Fazer o que é certo Anda sem ver o resultado Porque quem põe a casa na areia O buraco Ou na terra fofa É rapidinho para abrir o buraco Vai rápido Terra fofa Você abre o buraco Rápido É um lugar de facilidade De rapidez A gente dá um jeitinho Para ser mais rápido O jeitinho aqui O jeitinho ali Rapidinho Eu quero o meu resultado Mas quando vem um problema Quando vem a chuva Quando chega um problema na casa Quando tem um problema no trabalho Quando deu errado alguma coisa A casa cai Porque não tem acesso Com Deus Não tem base E o que acontece Essa pessoa cai Ela cai Ela não permanece Ela entra em angústia Ela entra em sofrimento Entra em depressão Ela joga tudo para o ar Ela joga a toalha E o choro vem E vem uma dor Dentro do peito E essa dor não sai Porque a casa dela Não estava Na vontade de Deus Porque ela ouve a palavra Ela vem à igreja É religiosa Mas não vive a palavra Tudo que é dito aqui Não são palavras bonitas Que te dão paz por um momento Deve ser praticada Na tua casa Deve ser praticada Na tua vida No teu trabalho Isso vai mudar a tua história Quando eu falo aqui Não pode ter magra no coração É necessário perdoar Isso é um mandato do Senhor É para perdoar E a pessoa fala É difícil É difícil Dói 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 Acabar rocha Porque é difícil A rocha do coração Que é uma pedra Nosso coração é ruim De todo mundo Não me fala Que tem coração bonzinho Porque quer perdoar Todo tempo Cada vez tem injustiça Ainda que ela perdoe Mas perdoa Com dor Perdoa Eu perdoo Com dor Me dói Mas eu decido perdoar Porque é o que é certo Então eu resolvo Eu resolvo Fazer a vontade Do Senhor E não Engaminho Aqui Não quero perdoar Eu não fiz nada Eu que fui justiçada Eu que fui agredida Eu não tenho o que perdoar Mas a palavra Não diz isso A palavra fala Eu tenho o que perdoar Então Com dor Eu oro E perdoo Na rocha Não é fácil Não é fácil Para mim Então você Precisa ouvir Essa palavra E praticar Quando eu ouço A palavra Eu penso Para praticar A palavra fala Para eu não Andar mentindo Para eu não mentir Então eu vou ter que andar Com a verdade Eu vou ter que andar Com a verdade Seja o que for Poxa Eu vou ser cobrado Poxa Se eu falar a verdade Eu vou ser chamada Atenção Mas é necessário Falar a verdade Por causa da palavra Eu vou falar a verdade Porque as pessoas Mentem muitas vezes Para não ser chamada Atenção Outras vezes Para se aparecer Não Errado Certo Falar a verdade Porque a palavra É verdade Vai dar um dia Ao dia E não é fácil Você falar a verdade E tem que ouvir Um monte De repente Falar a verdade Você poderia Ouvir um pouquinho Mas a pessoa É tão difícil Que vai te falar Muita coisa Vai falar Com a sua cabeça Sem hora inteira Não basta falar Uma vez Vai falar Umas dez Aí você fala Poxa Muita verdade Muita verdade Manda com a verdade E aí sua cara Está na rocha Porque a palavra É verdade Jesus é a verdade A rocha é a verdade Então quando você mente Você está Põe a sua cara Na areia Você vai afinar Então quando eu falo Para não mutir Lá fora Você tem que pensar Quando chegar A situação Não mutir Falar a verdade Falar a verdade A palavra Ela precisa ser Praticada Praticada O que é praticar? É treinar É entender É obedecer Então eu preciso Pegar essa palavra Se orientar Tomar o conselho Pensar nela Lá fora Ter atitudes De acordo Com essa palavra Tudo que é falado Aqui Se não fizer lá fora É bom essa palavra Sua casa Vai estar na areia E Jesus Falou isso Não foi qualquer pessoa Foi o Senhor Jesus Ele disse Tudo aquele que escuta A minha palavra E pratica Esse É um homem sábado É um homem prudente Que está com a casa Na rocha Quando vier os problemas Da vida Quando vier as tempestades Quando vier A guerra Que veio para todo mundo Ele pensa E coloca em prática A palavra E a casa dele Não cai Ainda que pareça Que vai cair Não vai cair Ainda que pareça Que o filho Vai se perder Não vai se perder Ainda que pareça Que a família Vai rachar Não vai rachar Vai ter mais efeito Porque o Senhor Porque o Senhor Foi a barra do sacrifício Da obediência Da tática Da palavra De fazer o que é certo Você não deu jeitinho Não Você foi no caminho Reto Você foi no caminho Estreito Na porta estreita Você lutou no caminho Então é impossível Dá errado Então a palavra Vai ter que se cumprir A minha casa Não vai cair A minha família Não vai cair Não tem como Dar errado É Deus Que vai me defender Me justificar Me proteger Me arregar É o Senhor Que vai fazer Todas as coisas Eu preciso confiar Nessa palavra Mas aquele Que quer facilidade Aquele Que quer dar um jeitinho Ouve a palavra E não pratica Faz do seu jeito Faz Conforme É a opinião dele Ele sabe O que é certo Porque ele ouve a palavra Mas ele não pratica Ele não dá ouvido Fala pra não mentir Dá um jeitinho Fala pra não fazer errado Mas faz do jeito Que ela acha que deve Ou que alguém Aconselhou ela Não O que está na palavra A casa Por um tempo Pode até Estar de pé Estar de pé A pessoa Que é assim Ela é muito emocional Ela vai muito Pelo coração Muito pelo coração Porque o coração É venoso Ela é O emocional Ele é temperamental Ele é de momento É o que ele está sentindo Na hora Sentiu isso Faz Sentiu aquilo Faz também Só que o coração Ele sente muita coisa No mesmo dia Eu tenho raiva Eu tenho alegria Eu tenho frustração Eu tenho paz Eu tenho alegria No mesmo dia Então O coração Ele é Temperamental Ele não pensa Ele tem sentimento Então é sentimental E a pessoa E a pessoa Que ela é sentimental E vive agindo Pelo coração Ela vive sofrendo Vive desabando No choro Vive desabando No sofrimento Vive desabando Na vida Porque está na areia A palavra Praticada Você só pratica Aquilo que você pensa Primeiro você pensa Depois você põe em prática Não mandou sentir Para praticar E cada vez Que a pessoa sente Faz o que ela sente Para praticar Tem consequência E dá errado A casa vai para o chão A casa Vai para o chão Então é necessário Eu praticar a palavra Para dar tudo certo Porque a guerra Vai vir para todo mundo Para todo mundo Então Eu preciso decidir Diariamente Fazer o que é certo Diariamente Eu vou em minha casa Na rocha Uma casa Ela é construída Diariamente Diariamente Eu tenho que cavar Uma rocha Diariamente Eu tenho que me afastar Das umas campaninhas Diariamente Eu preciso ser fiel A Deus Diariamente É todo dia Eu preciso Abrir mão Do meu orgulho E aprender A ser humilde Diariamente Eu tenho que Abandonar O que é vão O que é vazio Isso se chama Vaidade E colocar algo Que é bom Na minha vida Diariamente Eu preciso Deixar Um pouco mais O mundo E se aproximar De Deus Diariamente Eu preciso Fazer essas coisas Diariamente Eu tenho que vigiar Os meus pensamentos E as minhas palavras Para ver se eu estou Agradecendo a Deus É diariamente É todo dia Eu tenho que deixar Os prazeres Desse mundo Para entrar Em oração Um pouquinho Ainda que seja Cinco minutos Do seu dia Eu tenho que orar Todos os dias Eu tenho que ler A palavra Todos os dias Eu tenho que buscar O Senhor Todos os dias É diariamente Que eu vou cavando Na rocha Com perseverança Mais de uma vez Nós não temos força Para cavar uma rocha De uma vez Mas você pode fazer Um pouco por dia Você pode se propor A se esforçar Um pouco por dia Você pode se esforçar Em fazer o que é certo Porque eu nunca vi Um justo Ser desamparado Eu nunca vi Uma casa na rocha Cair Eu nunca vi Alguém fazer O que é certo E Deus ser injusto Para deixar a injustiça Entrar na vida dela Então é necessário Perguntar Porque as vezes Eu pergunto assim Senhor, eu tenho fé Na palavra E por que Que não se cumpriu E por que Que não se cumpriu As promessas Por que Que a minha casa Caiu Né Por que Que a minha casa Caiu A pergunta é O que você deixou De fazer Onde é que você Caiu Ué A casa caiu Aí Jesus olha Para você E fala assim Onde é que você Pôs na sua casa Simples A casa caiu Por que Estava rachada Tinha alicerce Como é que estava A sua vida Com Deus Você estava No centro da vontade De Deus Você estava Fazendo o que é certo Porque a gente Perdoou Perdoou O que é a minha casa Caiu O que é que se deu É Aí eu falo Para o Senhor E fala assim Bom Eu sei que a culpa É minha Isso é fato É fato A culpa é minha Mas onde é Que eu errei O que deixei O que eu deixei De fazer Onde é que eu não Cavei Porque eu não Adicensei Para isso cair Aí eu começo A procurar E faz Espírito Santo Me mostra Para que eu Me arrependa E me consente Porque o vento Está batendo muito forte Chega uma hora Que você vai É açoado Açoitado Pelas montas do mar Jogada de um lado Para o outro Aí a primeira coisa Que Deus fala Eu não deixei Seu barco afundar Eu não deixei Sua casa cair Você está sentindo Bater Açoitado Correu E eu Então nesse Tempo Se não tivesse Fundo agora 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 Busque agora Então a gente tem que ver O que a gente deixou de fazer Não deixe a casa cair E remediar na hora Hum É mais difícil Se prepare Não se for fora de tempo Porque Não se constrói No meio da chuva No meio do vento No meio da tempestade Se constrói Em tempo bom Porque A gente quer remendar A hora que chega a tempestade A gente quer remendar A hora que A casa está caindo Peraí gente É em tempo E fora de tempo Que se constrói O tempo todo Tem que estar aqui O tempo todo Quando o tempo está bom Você constrói O principal Quando o tempo está ruim Você constrói por dentro Trabalha dentro Faz a parte de dentro Então é necessário Não podemos Acumodar Não vem Porque é diário O sacrifício É diário Praticar a palavra É diário Não é fácil Não, não é fácil Mas é certo É certo Eu não quero outra vida É difícil É sacrifício Obedecer Pior que isso É sofrer Eu prefiro Sacrificar Uma obediência Do que Sofrer Sem o pago Porque quando A sua casa Está na roça E você sacrificou Ali Ali ela vai vir Só que você tem Amparo Você tem abrigo Você tem socorro Até passar as calamidades Você está seguro Você tem uma saída Você tem provisão Você tem um caminho Você não está desamparado Você não está sozinho Deus está contigo Já necessário Onde você está Com a sua casa Com as tuas Atitudes É você que constrói A tua vida Eu nunca vi A palavra de Deus Não se cumpri Tem pessoas Que ela é rasa Na fé Ela é fraca Na fé Ela é rasa Na fé Ela vem à igreja Mas na casa dela Fala palavrão Não é idealizar De falar Gíria Palavrão Ela vem à igreja Mas no primeiro momento Ela é levada Pelo mundo Pelos pensamentos Dos outros Ela é rasa Na fé Ela vem Na igreja E Só é bom aqui Ela não Lembra de nada Porque ela não tem Foco Ela não tem A atenção Não era pra ela Ela vem por vir Quando o vento vem A pessoa vai pro chão Quando o vento vem Ela chora demais Não há dor Porque a palavra de Deus Fala que o choro Dura uma noite Mas a alegria Ela vem Pela manhã Esse é o choro Que eu crente Eu tomo um impacto Hoje De manhã Passou Como assim? Ficou na mão Passou Passou Minha alegria Voltou Não é nada Pela lente Não Acabou Acabou Mas Não é assim Com o ímpio O ímpio Passa por cima dele Eu já vi luto aqui Dois anos A pessoa não sai Do luto É o meu Deus Como assim? Dois anos Continua em depressão Não de casa Não come Perder o quilo O par Não Nosso luto Passa Porque o primeiro lugar Da nossa vida É Cristo Ainda que Amor Pegasse Para a gente Ainda que Doeu muito Mas o Espírito Santo Ele preenche Eu estou falando De coisa Que não tem Que imediar O outro é muito Não volta A pessoa Mas O choro Foi Uma noite A alegria Precisa voltar A palavra Tem que se cumprir E essa pessoa Levanta Leve de novo A alegria Volta de novo Então ele disse Ah Você está com a casa Na rocha E onde está Tua casa Hoje? A casa é você Onde você Está de ser sábio Onde é Que está A sua vida Sabe Que é um casamento É errado Que a casa A casa Chamada Casamento Eu disse Que é a nossa vida Nossas escolhas Nossos desejos Não é? Aí o casamento Está exercrado Aonde? Será que está Com o nosso pai No autor do amor? Onde é que está O casamento Dessa pessoa? Não O casamento Dela está No egoísmo Eu disse Para deixar o egoísmo Aqui Está na areia O casamento Dessa pessoa E está Nas diversões E no mundo Não está Em fazer o outro Feliz Mas na areia O casamento Está Em pensar nela Na vontade dela Em mandar o outro Em obrigar o outro A fazer o que ela quer Está na areia Não colocou em Deus Não colocou na palavra Então Quando você coloca Um casamento Na rocha Você vai descobrir Que o casamento É três Maior é Deus Depois o maiorzinho Aqui O segundo maior É o marido E a esposa Aqui Na ordem Quarenta Você vai entender Que Deus Está em primeiro lugar Depois do seu marido E você vai começar A entender Que seu casamento Vai para a rocha Quando Você se importa Com o outro Quando você Faz o que é certo Quando você Serve ao esposo Como serve ao Senhor Jesus Quando O esposo Ama a esposa Cuida dela Dá atenção Para ela Porque o esposo É responsável Por amar a ela Cuidar E sustentar E quando A pessoa Está em Deus Cada um Faz o seu papel Com Cristo E a casa Vai para a rocha Esse casamento Não cai Esse casamento Não vai no chão Esse casamento Está no amor Na rocha Porque Deus É amor Sem Deus E aí Esse casamento É um casamento Para uma vida Até que a morte Não guia alguém A Cristo Lá no céu Para haver a separação Porque isso Está em Deus Não está no amor E eu nunca vi Dá errado Quando você está na rocha A casa não vai cair Ainda que Às vezes O problema financeiro Ababa O problema familiar Ababa Mas não cai não Cai não Está licensado Está licensado Está na rocha Não é necessário A palavra de Deus Não tem só A vida espiritual Tem sobre casamento Sobre família Sobre finanças Sobre saúde Tem tudo aqui Você precisa colocar Toda a sua casa Na rocha Tudo E faço Então Difícil É fazer A nossa parte Faço É igual Ao outro Difícil É fazer A minha parte E colocar A casa na rocha É individual Não é coletivo Eu não posso Colocar a casa De todo mundo Na rocha Eu só consigo Colocar a minha casa Onde está A tua casa O que você Precisa fazer O que você Precisa Reunruciar Hoje O que você Precisa Decidir hoje O que você Vai abandonar De errado Ou Aquilo Que você Vai fazer Certo Daqui pra frente Eu quero que você Reflita nisso Pratique lá fora Porque o que vai Mudar a sua vida Não é uma palavra Não é uma atitude Certa em Cristo Lá fora Que vai mudar A sua vida Amém? Fique de pé Fique de pé Eu quero que você Pense Sobre isso Se você Puder Fechar os teus olhos Fecha os teus olhos Fecha os teus olhos Agora pense Em você Onde está A sua Casa Fique de pé Fique de pé Fique de pé